Você já pensou em mudar o seu físico completamente em 30, 60 ou até 90 dias? Essas promessas existem em vários lugares e muitas vezes parecem até ser milagrosas, mas eu quero mostrar pra vocês que se você tem dedicação, disciplina, você consegue sim alcançar todos os objetivos que você quiser. Então pra você que quer ter a oportunidade de mudar o seu físico, a sua vida, clica no link aqui agora pra falar comigo que eu e minha equipe iremos te ajudar. Bem-vindos ao Isa Maria Braga, que hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita muito simples pra esses dias de calor, esses dias quentes, às vezes no meio da tarde você quer comer alguma coisinha gelada, só que não seja muito pesada e você pode pegar essa sobremesa que eu vou fazer, sentar no meio da tarde ali com o seu potinho assistindo um filme e comer que você vai amar. E os ingredientes são muito simples, whey e fruta. Aqui de fruta, você pode pegar a opção que você quiser, pode ser fruta fresca. Eu vou aproveitar pra usar a cereja, que ela vem congelada, deixe ela descongelando naturalmente e vou fazer com o whey sabor baunilha. Mas você pode usar manga, mamão, morango, enfim, a fruta que você preferir. Então aqui a gente vai pegar a cereja. Colocar no potinho. O whey, a gente vai usar um scoop e meio. E você vai adicionando água até deixar uma consistência cremosa. Eu tinha colocado um pouquinho de água aqui já, mas eu tenho que adicionar mais um pouquinho. E aí a gente vai jogar aqui por cima da cereja. E levar na geladeira por 20 minutinhos e a sobremesa vai estar pronta pra você aproveitar aí e comer no meio da tarde. E essa sobremesa sobremesa, lanchinho da tarde saborosa, é muito simples de fazer vocês viram passo a passo e depois de 20 minutinhos que você deixa na geladeira você vai nesse calorzão, gente. Só pegar aqui, ó, a colherzinha olha isso aqui olha a cremosidade que fica aí. e você pode sentar assistindo o seu filme na TV e comer o seu docinho da tarde. E se você quer emagrecer sem deixar o seu docinho de lado vem comigo que eu vou te ajudar nessa.